Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlayGames e garanta um desconto de 10% da sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal MaxPlayGames, quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, no vídeo de hoje eu estarei ensinando vocês a como ganhar dinheiro de forma fácil aqui no GTA V, sem usar código nenhum, porque até mesmo não existe código de dinheiro no GTA V, mas utilizando maletas. Porém a gente vai fazer um bugzinho para que essas maletas apareçam várias vezes para você e você consiga juntar uma boa grana aqui no GTA já desde o início. Logo após você fazer o prólogo ali do jogo, você já vai conseguir juntar uma graninha bem bacana. Por exemplo, aqui eu já estou, se não me engano, com 19 mil dólares aqui no jogo, vocês podem ver ali em cima, certo? Então vamos lá, não vou fazer um cortezinho nenhum para a introdução do vídeo, nada, vamos direto ao ponto. Primeira coisa que você deve fazer galera, é vir até essa localização aqui, onde eu já estou bem próximo, mas é nessa parte aqui, você vai marcar exatamente aqui o seu mapa, tá? Você vai marcar aqui e vai vir até essa localização, pode ser com o Franklin, com o Michael, tanto faz, eu estou vindo com o Franklin. Detalhe, você pode tentar utilizar esse bug dessa parte aqui com qualquer personagem do jogo, tá? Com qualquer personagem do jogo, eu estou usando o Franklin, mas você pode tentar com qualquer personagem e também pode tentar com qualquer outra maleta, tá? Pode ser que dê certo com outras maletas, porém eu fiz somente nesse, tá? Você vai vir então até a localização aqui galera, vamos procurar aqui, vai chegar até nessa parte aqui e aqui você vai parar o carro. Vai descer no carro e vai vir até essa localização aqui ó, aonde você vai encontrar uma escada aqui que é submersa, né? E vai pegar e vai pular exatamente aqui, vai pular aqui e ele vai ter uma plataforma submersa aqui embaixo galera, essa plataforma é para ter a maleta de dinheiro. Então o que você vai fazer? Presta bem atenção agora, tá? Você vai localizar a maleta, localizou a maleta ali, desce antes que você morra, né? Desce ali e pega a maleta, ó lá ó, vocês viram lá? Mais 7.500. Agora você sai da água, presta bem atenção nessa parte, você vai sair aqui da água tranquilamente, vamos sair aqui dessa parte da água, vamos lá, sobe aqui em cima, pressiona, não pressiona Start não, saiu aqui, pegou o dinheiro, podem ver lá, já estou com 27 mil, pegou o dinheiro, aperta a seta para cima para você pegar o seu celular, deixa eu apagar a mensagem aqui, beleza, pegou o celular, vem aqui salvar rápido, Seleciona o local de save, né? E salva. Pronto, você não pode sair desse lugar, salva sempre aqui. Agora o que você vai fazer? Vai pressionar o botão Start, vai vir até na aba, jogo, vem aqui em carregar um jogo e carrega esse último save que você fez. Então vamos carregar aqui e assim que retornar a gente volta aqui, tá? Vamos aguardar agora um pouquinho. Beleza galera, já estou esperando aqui ele carregar, já está em 90% o carregamento do modo história e aqui a gente vai aguardar mesmo, vamos aguardar ele recarregar aqui certinho. Lembrando, você deve salvar o jogo exatamente onde estava aquela maleta, tá? Você salva o jogo ali e recarrega esse jogo. E você vai repetir isso diversas vezes até você atingir ali o valor no qual você queira, né? Se você quiser juntar ali um milhão, você vai ter que repetir isso até juntar esse um milhão. Por isso que eu digo, você pode tentar procurar maletas no mapa que tenham um valor maior, por exemplo, 20, 30 mil dólares, por exemplo. E você vai repetir esse bug também. Pode ser que funcione nas outras maletas. Eu testei somente nessa e funcionou 100%. Então vocês podem tentar com outras maletas que deem um valor melhor, que também você vai ganhar dinheiro muito fácil aí no GTA V e de forma totalmente legal, digamos assim, né? Você está burlando o jogo, está bugando o jogo, certo? Porém você não está fazendo código nenhum. Então você vai manter os troféus, as coisas, tudo padrão ali no seu jogo, tá? Aqui agora é só aguardar carregar mesmo e a gente já volta para lá para a gente dar continuidade. Prontinho, galera. Já voltou aqui para onde a gente estava. Reparem, mesma localização. O carro está ali também e a gente está aqui com os nossos 27 mil. E agora vamos ver aqui certinho se deu tudo certo, tá? Vamos pular novamente lá no Rio. Pula lá, vai até a plataforma e confere se o dinheiro ficou lá. Opa, como é que se abaixa aqui? O R1, beleza. Eita, vamos lá, Franklin. E olha lá, galera, a maleta está ali. Nossa, cara, eu estou muito ruim para nada. Buguei, buguei. Aê! Ô, Franklin, está me tirando, hein? E aí, galera, a maleta está ali novamente. Podem ver aqui o que eu vou fazer aqui para vocês verem. Peguei mais 7.500 dólares. Vou sair da água. Beleza, já vamos ver lá o dinheiro novamente. Vamos sair da água primeiramente. E você pode repetir isso aqui diversas vezes até você atingir o valor que você precisa. Eu, por exemplo, estava precisando de 30 mil para eu poder comprar a garagem aqui embaixo. Então eu vou comprar a garagem agora. Mas vejam só, estou agora com 34 mil. Venho aqui, pressiono a seta para cima. Salvar rápido. E venho aqui e salvo de novo. E vou lá e recarrego esse save novamente diversas vezes até eu atingir o valor que eu preciso. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho de notificação também para ficar ligado nas novidades aí do canal. Vou trazer mais vídeos sobre GTA também durante esses dias aí. Porque é muito top. Esse jogo, mesmo quando você zera ele, tem muita coisa para você fazer. Seja no Playstation 3, seja no Playstation 4 ou nos consoles mais novos. É muito top. Beleza? Então muito obrigado. Valeu e até mais. Tchau.